Bom dia, senhoras e senhores. Hoje, dia 1º de outubro de 2020, quem fala aqui é o Tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. E o trabalho do CBMG nos focos de incêndio florestal em todo o estado continuam. Somente aqui, no incêndio da Serra do Cipó, nós contamos com mais de 60 pessoas, entre militares e brigadistas do Instituto Chico Mendes. E além de todo o nosso efetivo, contamos também com o apoio de vários veículos terrestres, de dois helicópteros, que são responsáveis por fazer o lançamento das equipes em pontos estratégicos e também o lançamento de água. E também com a aeronave Air Tractor, que é essa aeronave que aparece aqui no fundo, capaz de lançar 3 mil litros de água em pontos específicos do combate. O trabalho aqui é um trabalho bastante extenuante, onde os militares ficam durante longas jornadas expostos a condições bastante difíceis, com uma alta temperatura, com uma alta taxa de desidratação, como locais onde o deslocamento é muito difícil. E eles carregam bombas costais pesadas, vários equipamentos de sapas, como abafadores, para poder combater os incêndios. E nesse momento, nós nos concentramos em quatro pontos principais aqui na região da Serra do Cipó. Os trabalhos vão avançar durante toda a noite. Aqui nesse incêndio especificamente, nós não paramos nenhum minuto, continuamos os trabalhos durante a madrugada em pontos específicos, para impedir que as chamas ameacem algumas estruturas de casas e de estruturas rurais que existem aqui. E ainda não há previsão para o término dos trabalhos.